Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você ser, viu? Não era assim, onde nós chegamos, um copo de uísque Ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Se não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amigo Só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério Porque de tanta neblina quando o bonde passa Desfilando na quebrada Tica tu eres muígua Pensando bem você não merecia Nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica Também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando